Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctorio e hoje vamos reagir. Então eu sou o Terro. Palavra estranha, né? Soterro. 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 É uma palavra estranha. Enfim. Crocodile, Gaara, Top H, pontinho, 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 pontinho mais. O Poder da Terra, do TK. Lançamento do TK e então eu sou o Terro. Ou, personagens que soterram. Não sei se diz essa palavra, soterram. Acho que sim. Personagens que provavelmente tem poder de pedra, de areia. Poder de areia, de terra, né? Enfim. Caraca, mano, muito da hora o TK trazendo um negócio bem diferente, né? Parece mais poder de vilão, né? Porque a maioria dos personagens tem esse poder vilão. É, Crocodile, o Gaara era vilão no começo. Aí depois virou um personagem bem ruimzinho, mas no começo ele era da hora. Enfim, né? Não vamos entrar em polêmicas aqui. Já sabe, rapaziada? Se inscreve aí no canal pra ajudar a gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Estamos em busca de pegar 50 mil inscritos aqui no canal. Então ajuda a gente. Canal do TK na descrição, junto com o link do vídeo original. Então também peço que vão lá apoiar o canal dele, tá? É isso. Sem muita mais enrolação. Não sei se existe esse termo. Sem muita mais enrolação. Com certeza não existe. Eu inventei agora. Muito mais. Ah, é, né? A gente não viu a ficha. Calma aí, gente. Pelo amor de Deus. Eu esqueço. Temos aqui instrumental pelo Rick Palmieri, composição de canto pelo TK Raps, mixmaster pelo Vulto. Temos a equipe de edição. Edição Slade, Grey, Ex-Ray Studios, que daí tem o Strica, o Adriano, Usada, o Bolo, Gmatris e o Moura. Recorte auxiliar pelo Kenense, equipe artística também pelo Amice Dike e legendas pelo Irlanderic. Agora sim, play. Bora. Às vezes dá uma bate... Opa, esqueci a ficha. Acontece, acontece. É o Bakugou? Então. Parecia que tinha o Bakugou na thumb, mas com cabelo preto. Tem legenda? Não. Nossa. Esse é o verdadeiro cara. Avatar? Eu não sei o nome dela. Olha esse beat. Peraí, 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 peraí. É o Bakugou? Não é o Bakugou. Não é porque apareceu o Bakugou, que ele matou o Bakugou. Será que é um parente do Bakugou? Ou será um clone? Eu não sei como é que anda o mangá. Então... Tô confuso. Que coisa na parte do bicho? Aqui, ó, o Bakugou. É, o Bakugou, não sei quem é, e o Midoriya. Acho que é o da luz, aquele que solta uma luz pelo umbigo, assim. Ah, tá. Cara, não sei quem é esse personagem, mano. Enfim. Enfim. Fale nos comentários pra gente, velho. Personagem novo. É. É. Caraca. 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 Ó, mudou a flowzinha. E eu meio brabo. Olha esse beat, velho. Meu Deus. Caraca. 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 Que que é isso, velho? Nossa, o Vulto amassou nesse bicho, tá? Cara, é muito, muito bom, velho. Meu Deus do céu. O instrumental foi pelo Rick Palmieri, muito bom, muito bom. Então, né? Eu viajei, eu achei que era o Vulto. O Mix Master foi pelo Vulto. É, eu achei que o Vulto que tinha feito o Beachman foi o Rick Palmieri, mano. Amassou o Rick Palmieri. Mas o Vulto também mandou muito nessa Mix Master que... Na moral, eu sempre falo isso aqui no canal, que essas Mix Masters que estão fazendo hoje em dia, que é esse... Eu não sei explicar o que é, mas esse erro... Vamos considerar um erro. Erro nas vozes, que é de proposital, que é proposital, esses erros, que meio que, tipo, dá um reverb na voz, volta, daí vai de novo, daí volta, daí vai de novo. Ah, tá. Sim, sim, sim. Tipo isso. Eu não sei explicar o que é isso exatamente. Esse efeito. Mas só pra vocês entenderem mais ou menos o que que é. Esses tipos de coisas que eles colocam no beat, na própria voz do TK, é muito bom. Dá uma dinâmica muito diferente pra música, deixa mais... Diferente. Essa é a palavra. Deixa mais diferente, deixa mais inovador. Não deixa aquele negócio mais limpo, mais liso na voz, assim, tá ligado? E também ali no próprio refrão tinha muita voz de fundo. Tipo, muita voz de fundo. Tinha ele cantandinho, assim, de fundo, aí tinha ele cantando o principal, e aí tinha horas que parecia que tinha umas duas ou três vozes falando a mesma coisa, então fica um efeito muito da hora. É que o TK em si, ele tem uma maneira de fazer isso, né? Tipo, de colocar uns gritos... Sim, sim, sim. Vozes, um... Ah, do nada. Mas é que ali deu pra notar bem que tinha, tipo, muita voz, e, mano, ficou muito, muito da hora. Edição também, parabéns à edição, todo mundo mandou demais, tinha umas animações ali, enfim. Cara, muito lindo. E o TK consegue fazer, tipo, a cada flow que ele muda, a voz dele muda com flow, porque parece que ele tem uma versatilidade vocal, digamos assim, que a voz dele, ela muda muito, então ele consegue fazer agressivo, ele consegue fazer melódico, e, cara, fica muito, muito bom. É isso. Enfim, cara, parabéns a toda a produção, parabéns, TK, por essa música incrível. Lembrando, o canal do TK tá na descrição, junto com o link do vídeo original, vão lá apoiar ele, e também apoia a gente aqui se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho, deixando o comentário, porque tudo isso ajuda bastante a gente, motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo pro canal, tá? Então é nóis, tamo junto, e bye. E tchau.